O Berrante já tocou aqui, ó, gado vindo lá da minha querida cidade de Cardeirinho. Onde é que você arrebaio esses animais? É confinamento ou parece que foi terminado em regime de pasta esse gado aí, o Fernando? Ô Maurício, foi uma boiada terminada em confinamento. Esse aí é o animal do Luiz Otávio, da fazenda Paranaíba ali de Carneirinho, encostado na barranca do rio Paranaíba, Maurício. A fronteira com o Mato Grosso do Sul, né? Isso. Os animais, Maurício, são a fazenda lá Paranaíba, ela é o ciclo completo. Então são crie e recrie em corte. Então esses animais são tudo frutos da própria fazenda lá. Você vê animais abatidos aí, extremamente jovens, 100% dentro de leite, fechando aí com as suas 19 arroba e meia de piso. Então assim, Maurício, eu queria deixar meus parabéns para o Luiz Otávio, para o Sr. Mozart, que é o pai do Luiz Otávio, e os braços direitos do Luiz, que são os seus filhos, que ajudam ele na lida lá. São o Vítor e o Otávio, que vem fazendo essa qualidade genética, essa precocidade dos animais aí. Grande Vítor, grande Otávio. Parece que um é agrônomo, outro é veterinário, é isso? É isso mesmo, Mauro. O Otávio é agrônomo e o Vítor é veterinário. Maravilha. Aí não tem como dar errado, né? Hã? Aí não tem como dar errado. Fazendeiro, agrônomo, veterinário, especialista, fazendeiro já de várias gerações, né? Aí o resultado é isso aqui. Essa garrotada aqui, pessoal, não teve um animal com dente incisivo. Todos os dentes de leite, animal de sobreano, 19 arrobas e meia de peso. E detalhe, genética da própria fazenda Paradaíba, né, o Fernando? É isso aí mesmo, Mauro. Assim, são os meninos, vem dando uma de mão pro Luiz Otávio, assim, muito preocupado de fazer um animal super jovem, um animal pesado, bem acabado, preocupado com o destino final desse animal, que são consumidores, sempre preocupados em inovar na fazenda. Eu tive visitantes lá, Mauro, você vê que estrutura, que fazenda arrumada, assim, modelos de gestão mesmo, assim, estão de parabéns mesmo na pecuária aí, viu? Que bacana. O Luiz Matos, ele é aqui de São Paulo, mas ele tem fazenda justamente em Carneirinho. Ele falou que ele conhece a família Vilela Soares lá, que pensa no povo, gente fina, hein? É isso mesmo, Mauro. Eles são tradicionais do município de Carneirinho, né? E vem passando de geração por geração e sempre fazendo esse melhor aumento genético nos animais aí. Bacana, com sombrite, né? Proporcionando conforto térmico para os animais. Que capricho, viu? Que capricho. Bom, nesse caso aqui, o pessoal da fazenda Paranaíba tem estrutura própria para engorda dos seus animais confinados, né? Mas quem não tiver, tem dois confinamentos, dois boitéis aí, ó, que fazem serviço de engorda terceirizada, né, o Fernando? É isso mesmo, Mauro. A gente aqui tem dois, vamos dizer, tem dois confinamentos para ser nosso, que um fica em Campo Florido e o outro em Beraba. Aproveitar esse momento, que às vezes agora, com uma cega para nós aqui, mineiros, deu uma chegada um pouco mais cedo, temos a oportunidade, essa janela de oportunidade de terceirizar essa engorda, a gente faz uma boa prestação de serviço. E assim, Mauro, a gente só tem recebido elogios das engordas do boitês aí. A turma tem ficando muito satisfeita. Então, assim, a gente está cada vez mais tentando organizar para subir a rega um pouco mais também. Bacana, bacana. E ontem mesmo, a gente abriu o programa Giro do Boi ontem, dando uma nota lá, dizendo que caiu bastante o preço dos insumos, né, farelo de soja, preço do milho, caroço de algodão, torta de algodão, todos esses ingredientes que normalmente vão para o coxo, despencaram de preço esse ano no Brasil. Ou seja, está extremamente viável a fazendeirada optar por esse tipo de terminação intensiva aqui, tá bom, pessoal? Não deixe o cavalo arriado passar sem você, porque esse boi que você for engordar agora nesse exato momento, agora ainda no mês de julho, início de agosto, vai ser exatamente o boi lá de outubro, novembro. Normalmente, todo mundo sabe, são os meses de maior alta no valor da rouba do ano, né? Então fica essa dica para toda a fazendeirada brasileira na Minas Gerais, como o Fernando bem disse, são dois boitéis, um em Campo Florido e outro ali na cidade de Uberaba. Você fez um convite para o Luiz Otávio e toda a família lá, Vilela Soares, participarem da etapa do circuito Nelore, que se eles apresentarem uma agarrotadinha daquela ali, zero dentes lá, corre um sério risco de levar um troféu para casa, o Fernando. É isso mesmo, Aurão. A gente vai enturar uma partida da etapa do Nelore de qualidade agora, dia 19 de setembro. A gente já estendeu o convite para o Luiz Otávio, para a família lá, vamos dizer assim, para participar conosco. E a gente queria estender o convite para os pecuaristas aí, vamos dizer, participar conosco nessa etapa de 19 de setembro. Quem tem seus animais, o momento agora de demonstrar a qualidade, um pouco da genética que vem trabalhando na fazenda aí e participar conosco do circuito Nelore de qualidade aqui em Neiturama. Maravilha, então. Portanto, 19 de setembro, inscrições abertas. Tá bom, pessoal? Obrigado, Fernando. Forte abraço a todos aí. Até a próxima.